Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite Eu sou o Shark Shock E hoje, meu querido, eu trago pra vocês um personalizado inacreditável, velho Que a gente jogou no modo só espada Mas só valia espada e veículo Tá? O final foi muito emocionante Se você gostar, não deixe de dar o seu like Se inscreva no nosso canal E é lógico, comenta aí alguma ideia de personalizado que você tenha Ou algo que você quer que a gente faça de novo Tipo o Shock mandou e etc, beleza? Beleza? Tamo junto, moleque Ah, lembrando, usa a nossa tag em choque na loja de item Tem gift no Instagram todo dia Arroba, já sabe, né? Beleza, então, sem mais delongas Bora pro vídeo Vamos lá, hein Não, pode cair em qualquer lugar, hein, galera Pode cair em qualquer lugar, tá livre, leve e solto, velho Vai, manda bala Por favor, só usem espada e trap e veículo Nada de grudante Nada, nada, nada disso Pô, os caras já tá com a lâmina do infinito lá, velho Eu vi, o cara já apagou duas pessoas Mano, eu nem caí ainda, velho Nem eu, velho Aí ele começou a andar Olha o Bertzi espancando aí, é o rei da picareta O nome dele é Bertzi Bertolino é o nome dele, na vida real Tururu A lâmina do menino do Acre Apagou, não sei quem Mano, lâmina do Acre, é falseta a lâmina É, nem apagou nada, velho Nem existe, tá ligado? Nossa, bola, né, velho? Tinha esquecido, velho É, é doido Bola é OP, velho Tô na Disney, irmão A bola foge, tá ligado? Tem bola lá Tem bola em paraíso? Eu não sei bem onde tem todos os lugares de bola Aí é pop break, sabe? Nossa, eu tô ferrado Olha lá, o Arthur tá, mano Não tá parando, velho O cara não para quieto Alguém na Air 4 Tour aí É o Epic Games A lâmina do enfrente do tijolo, velho Olha o cara que pedreiro, velho O cara que tá usando lâmina ou tá usando tijolo Enquanto isso, na sala de justiça A lâmina do tijolo Ai, o Arthur Impossível, velho É, não dá porque ele mata com a lâmina e pega a cura de todo mundo que ele matou, velho Tá ligado? Ele solta a lâmina no chão É, tá tudo em massa com a bola, velho Sai Obrigado, hein, velho Tamo de junto, hein O cara saiu para tentar me trapar, velho Eu roubei a bola dele e fui embora Tem um cara de espada protegendo um drop ali, velho Ele não deixa ninguém pegar o drop ali Nossa, o cara de carrinho atropelou o cara da espada, velho Ah, não Matou? Não, ele deu um dash para baixo Os caras estão muito tentando abrir o drop, velho A breta tá insana, velho Ninguém quer sair da bola Ninguém quer Todo mundo tentando pegar Ninguém tem coragem de sair da bola O cara abriu Não veio nada Não veio a lâmina Não veio a lâmina Meu Deus A Rinata pelada, não Morreu a Rinata pelada, velho Quem você tá assistindo, Clevinho? Sou o menino do Acre ainda, velho Tá vivo onde a espada? Tá, mas ele tá jogando smart aqui, velho Deu uma bolada no cara da espada, velho Nossa, a próxima a seis vai ser dois Acho que ele tava na única árvore do mapa que tinha, velho O menino do Acre? É, não sei como ele chegou de espada lá, velho É, em cima Mano, agora vai ser bravo 36 vivos Mano, tá praticamente vivo só quem tem veículo, velho E os espadachinhos, velho É, tem um cara de balão Vale balão, louco Mano, eu tô só pegando o material que os caras vão Mata, velho Nossa, essa safe tá dando muito dano, velho Tem quantos? Tem muito espadachinho, velho Nossa, velho Tem muita gente Ah, espadachinho ficou espadachinho Matou o menino do Acre, velho Matou, velho Tá com muita vida ainda, velho Mano, eu não tenho onde grudar, velho Eu tô grudando no chão só, tá ligado A bola, mano É Minha bola tá enlouquecida, velho Eu tô tipo loucão assim Loucão mesmo Nossa Nossa, o cara matando a minha bola quase destruindo Nossa Menino do Acre tem oito kills Oito kills? Aham Ele tá vivo, ele tá morto Não, tá vivo matando geral aqui, velho Nove kills Pô, não é pra usar fenda, né Então, fenda, né É uma fenda pelo menos não faz nada, tá ligado Só dá um tempo pro cara Mano, tá insano isso daqui, velho 24 vivos, velho É espada pra tudo que é lado, velho Espada e bola pra tudo que é lado, velho Nossa, tá dando muito dano essa safe, velho Nossa, 40 de dano O menino do Acre levou mais um, velho Mano, os caras tão brabo Morreu Morreu Pesadelo radical Tá com seis kills Espada chinho Com a cabeça de fogo Mano, eu saí da bola Tá fazendo todo mundo também, velho Chutsu, né Mano, 14 vivos Os caras tão lá em cima Começou a construção Ai, caraca, moleque Eu tô pivaço ainda Tô louco Começou as construção, velho Agora é a hora dos turtle monstros Não é, mas com esses caras de espada aí Não é, mas Não sei como é que Ai, tá dando muito dano essa safe, velho Não dá, velho 40 Não, tá dando 10 Ah, é? Aham Acho que ele dá pro porcerol na espada, então Mano Mano, tá Tô mal aqui, moleque Eita Tem um cara tão high que a espada assim não alcança, velho Mano, eu tô vendo isso aí Tá hard Ai Tô pendurado como posso Ai, minuto Pesadão radical, eu vou Estudos Mata ninguém Tem quatro vivos Meu Deus do céu Ai Pesadelo radical Não Não Eu morri na tempestade Tem dois vivos Pesadelo e Que fita ele Vezinho Meu Deus do céu Será que ele vai vencer? Ai Pesadelo radical Com 11 kills, velho Muito bem jogado GG Gesasso pesadelo Parabéns, velho Caraca Que partida emocionante Se você gostou Não deixe o seu like Se inscreva no nosso canal Tamo junto E os apeguem Apoiador Choque É nóis Tem vídeo Acabando a live aqui Acabando isso Eu vou fazer Por três vídeos Acabando a live aqui